A minha vizinha é mó gostosa, amor, a fala só Me deu uma olhada apetitosa, brecha pro menor Que a minha queda nas mais velhas fez eu enxergar Que a panela quando é velha é bom pra cozinhar É pouco que quando trombou ela é só pai Comprometido só com a noite bem pouco com Só que a neném ficou alona e me chamou aqui É que eu virei pequenizar, só vou investir Zafi, 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 zafi A mais velha se acabar E as bebezinha no final Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender Tô sóbrio mas não sei porquê Vou acender um pra entender